Olá, começamos agora o plantão da TV Câmara, CFO, Comissão de Finanças e Orçamento, aprova o remanejamento de recursos entre a CEMOB, CINFRA e CEDURB. O remanejamento é de mais de 14 milhões de reais. Morre em João Pessoa o ex-vereador da Câmara Municipal, Nivaldo Manuel. E em tempos de isolamento social, com decretos e medidas mais rígidas, nenhuma cidade da área metropolitana conseguiu a adesão de uma média de 50% da população. E a defesa se viu em alerta por causa das chuvas que caem em João Pessoa. Fica com a gente, o plantão da TV Câmara está no ar. Morreu nesta terça-feira em João Pessoa o ex-vereador da Câmara Municipal, Nivaldo Manuel, pai da vereadora Elisa Virgínia. Empresário, graduado em Direito, Nivaldo Manuel foi vereador de João Pessoa na década de 1980. Em 2004, assumiu o mandato de deputado estadual e foi reeleito em 2006. Foi presidente do PPS de João Pessoa e da Paraíba. Atualmente era filiado ao progressista. Nivaldo Manuel lutava contra um câncer de pâncreas. E morreu nesta terça-feira, ele deixa esposa e mais quatro filhos. A Câmara Municipal de João Pessoa, nesta terça-feira, teve reunião de comissão permanente da casa. A CFO, Comissão de Finanças e Orçamento, aprovou o remanejamento de recursos da CEMOB, CINFRA e CEDURB. Quem traz os detalhes para a gente agora é a repórter Sueli Gonçalves. Na pauta da Comissão de Finanças e Orçamento, apenas duas matérias, ambas de autoria do Executivo e todas aprovadas. A primeira foi o Projeto de Lei 1730-2020, que faz uma alteração técnica no orçamento da CEMOB. E teve um outro PLO de número 1732-2020, que trata da transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma pasta a outra, no valor de mais de R$ 14 milhões. As secretarias de onde as verbas serão retiradas é a CEDURB e a CINFRA, e elas serão colocadas nas próprias CEDURB e CINFRA e também na CEMAN. Tivemos mais uma reunião da CFO, Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de João Pessoa, com a presença do vereador Zezinho Botafogo, vereador Humberto Pontes e vereador Duval Ferreira. Na pauta tratamos de dois importantes projetos, um relacionado à CEMOB e outro que trata da questão do remanejamento. Os dois foram aprovados e seguem para votação em plenário. Então, a pauta da CFO foi concluída. Quando estavam em vigor os decretos mais rígidos de isolamento social, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura Municipal de João Pessoa, nenhuma cidade da área metropolitana conseguiu a média de adesão de 50%. A Organização Mundial de Saúde preconiza 70% da população. Sobre esse levantamento e sobre as chuvas que caem em João Pessoa, quem traz mais informações para a gente e fala com a gente agora é a repórter Meire Alves. Nenhuma das oito cidades da região metropolitana de João Pessoa que estavam sob decreto com medidas mais rígidas de circulação atingiu a média de 50% de isolamento social. Os dados são do levantamento feito pela Inloco e olha só, conforme as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e do governo da Paraíba, para conter o avanço do novo coronavírus, o ideal era que o isolamento da população fosse de pelo menos 70%. A terça-feira começou chuvosa aqui em João Pessoa, não é isso? Mas olha, a Defesa Civil está realizando o trabalho de monitoramento da cidade. Até o momento não há registro de ocorrências, mas o órgão permanece em alerta com as suas equipes para atender ao chamado da população, que caso precise, pode ligar para o número 0800-285-9020. Há menos de 15 dias do fim do prazo, cerca de 58% das declarações de imposto de renda pessoa física esperados pela Receita Federal haviam sido enviadas. De acordo com um balanço feito pela Receita, até a noite desta segunda-feira, pouco mais de 186 mil declarações foram entregues e o esperado são 320 mil. A temporada de entrega da declaração do imposto de renda deste ano vai até às 23h59min do dia 30 de junho, já está pertinho, viu? E a multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. Rosângela. Quatro novos secretários municipais foram nomeados pelo prefeito Luciano Cartacho com a saída de Socorro Gadelha da Secretaria Municipal de Habitação, é de uma freire da Secretaria da Educação, Diego Tavares da Secretaria de Desenvolvimento Social e Urbano e Daniela Bandeira da Secretaria de Planejamento, o prefeito Luciano Cartacho nomeou Aline da Silva Carolino, Secretaria Interina do Planejamento, ela fica no lugar de Daniela Bandeira. Adriana Cacimiro Batista de Souza assume interinamente o cargo de Secretaria Municipal da Habitação. Vitor Cavalcante de Souza Valério é o novo interino da Secretaria de Desenvolvimento Social a Sedurbi e Gilberto Cruz de Araújo assume a Secretaria da Educação Municipal. Os prazos eleitorais, mesmo durante a pandemia, continuaram os mesmos, então a eleição continua marcada para 4 de outubro deste ano. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações para você. Fica com a gente, curte a programação da TV Câmara. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti